Muito bem, aqui avançando na lição de como aprender inglês, no momento que você está feliz ou está triste em inglês, como você pode se expressar. Então, vamos ver? Try to listen and repeat after me, because this is very easy and this is very simple. Tentar escutar e repetir depois de mim, porque isso é muito simples e muito fácil. Certo? Então, vamos lá. I am happy. I am happy. Quando eu falo assim, I am, eu estou sendo enfático. I am happy. Se eu não quero ser tão enfático, I'm happy. Aí que entra essa vírgula, esse colchete especial aí, vamos dizer assim. I am happy. I am happy. You are happy. You are happy. You are happy. She is happy. She is happy. He is happy. We are happy. They are happy. They are happy. You are happy, no plural, é a mesma coisa. You are happy. É no plural, certo? You are sad. You are sad. Você está triste. Tá vendo que eu vou evitar no máximo colocar a tradução assim em português, tá? He is young. Ele é jovem. He is ou she is young. Tanto para masculino como para feminino. O gênero não tem esse sentido. She is young. You are young. You are young. Você é jovem. You are young. It is cold. It is cold. It is cold today. Today. It is cold. Alright? We are busy. We are busy. You are busy. Ocupado. Nós estamos ocupados. We are busy. You are busy. Você está ocupado. He is busy. She is busy. She is busy. She is busy. She is busy. I am busy. Today. I am busy. Hoje eu estou ocupado. I am busy. You are friend. You are friend. You are friend. Você é amigo. You are I am friend. I am friend. 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 Não funny. De. De. De no. No d. Friend. Friend. Good. Congratulations. Friend. We are friend. We are friend. Se você quer falar amigos no plural, como vocês são amigos, vocês são amigos, fica quase a mesma coisa. Você tem uma S no final. Friends. You are friends. You are friends. Sorry, but I... Are you happy? Sorry, but I are you happy? Você está feliz? Sorry, perdão. Não, barai. Nada de barai. Quando eu falei barai... Mas como assim eu leio esse barai? Porque A-N-D-A. Ei, eu. Eu falei errado. Mas a pronunciação aí é interessante você notar, porque eles juntam D com a consonante com a vogal. Por isso que você escuta barai. Mas geralmente nos cursos de inglês eles te ensinam badai. Aí você chega nos Estados Unidos e o cara lá fala badai. Eu falo assim, que? Baralho? Sorry, but... 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 Are you happy? Perdão, mas você está feliz? Yes. I am happy. Yes. He is happy. She is happy. We are happy. They are happy. Um... They are friends. Plural. They are friends. They are friends. She is... Um... We are friends. Um... Is he... Is he... Old... Is he... Old... Old... Is he... 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 Old... Ele é velho... Old... Is she... Old... Ela é velha... Are you... Old... Are you... Old... Você é velho? Yes, I am. Yes, she is. Yes, he is old. Yes, she is old. Yes, I am old. Ou seja, sim, eu sou velho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto